Olá pessoal! Vamos dar essas lives aí que eu acabo dando react Oh meu Deus, espalha a garota morreram Tadinha Aparentemente houve um problema, uma explosão Ah, o cachorrinho Tadinha Ah, meu Deus, que coisa fofa Signy, quer que você encontre meu livro? Certo Certo, é que é birdwatching para o refining? Ah, pera Ultimate Birdwatching, não é? Alerta da... Broadcast regional Hora da Alerta O que é que é que é verdade? Aham Aham Estão fazendo manutenção Na planta, no mesmo lugar que a... Os pais dela faleceram Aham Ah, tá Mino Tadinha Acordou por causa da comida Preguiçoso Vamos treinar Ok, eu dei uma parrada Beleza Pressionando o tempo certo para pular... Opa, gosto de jogar assim O que funciona no caso Ah, eu aperto aqua pra não chegar no verde Ai, que bonitinho Vamos lá Hum, ok, ok Interessante, interessante Hum, ok Caramba, o Power Attack só funciona se eu der um stun nele antes Dá pra continuar o combo Aqui Que loucura Então faz isso, bate aqui, chama o menino, leva pra cima Não, não, não Aqui Não, 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 não apertei cedo demais, não era pra bater Aperta, eu apertei cedo demais Vamos lá, de novo Bate, verde Chama o amiguinho, leva o outro pra cima Agora sim Agora sim Nossa, cheio de parafernália Ok, agora podemos O pulo dela é meio float Nossa senhora Falando sobre GIFTED PEOPLE PESSOAS QUE SÃO Ah Que tem superpoderes Não dá pra ver o que que é Mas pelo menos eu consegui coisa Vamos lá né, parece que tem nada pra cá Ah Para salvar Tadinha Dessa Dessa Complicado né O que é isso? Meu Deus do nada Persona de interesse Para salvar Mino Hum кто Ok, ela falei tipo assim Será que passou? Nossa Cara Não dá pra correr, meu amor. Você quer que eu não...? Pra lá é Lantera Village Agora foi. Agora estou conseguindo fazer o combo de boazinha. Curto jogos assim. Aqui é turn-based, mas não é só turn-based. Turn-based sozinho pra mim não rola não. Ah, tá. Vou pra cá, pra direito. Ah, eu não vou mais pra vila. Tenho que voltar pra casa da avó pra ver se está tudo bem com ela. Ah, então... Vamos sair da porrada, então, né, pelo bicho. Vai pra lá, ô. Ah, pra usar o Power Attack eu preciso do Power Meter. Vamos sair da porrada. Vamos usar esse poder com o Dixon. Ah, eu bati no outro. Ah, eu tinha pulado. Com um pouco de treinamento, os Q-Points podem ser usados, bônus, no Power Vinter. Com um pouco de treinamento. 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 pra cá a casa da velha? ou pra cá? o quê? tá bom, ele tava fechado dá pra salvar, né? meu Deus, de novo o bicho entrou na terra não eu lhe dou dig tá é é será que eu mino, não? ah Foi Foi Ai que legal, dá para eu fazer um combo 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 Ai droga Que legal, dá para eu fazer um combo 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 Ok, 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 mais interessante ali Eu sei que é uma demo, então provavelmente eles devem, eu espero que eles mexam um pouco nesse 3D aí que eles estão fazendo Porque o 2D para mim está ótimo Oi, quem fala? Hum Alguma coisa acontecendo Eles estão tremendo demais a terra, alguma coisa está acontecendo Ah, o blank coin que eu posso usar lá naquele lugar lá, eu não vou voltar lá não Vamos pra cacete Aliás, não tem botão de corrida Vamos cair na parrada Ah, não, esqueci Mino 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 não vou não deixe toma Toma! Olha! Muito bom! Eu não consigo mexer a câmera. Câmera fixa. Muito bom! Isso é tudo para poder pegar um snack, tá? Vamos salvar. Parece que não tem nada aqui. Só falar. O que é isso? O que é isso? Aí que está ela. O quê? O chefão, tá. O que é isso? Hum, não tem nada aqui. Ok Mino, Fetch Yeah, Otário Vamo lá Ah, não valeu a pena Toda a diga, tá, tudo bem Essa aqui que tá meio estranha Tchau 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 Ui! Ai! Não, não me deu dano. Estou pegando fogo em tudo, meu deus! Estou pegando fogo em tudo, meu deus! Ele não me deixa usar o mesmo ataque duas vezes. Sem graça isso, eu poderia deixar. Ele está atacando fogo na floresta! A mãe dela. Ele. O que? A mãe dela. A mãe dela. Pegamo? Huh? Uh Ué É que a parraga dele Ué Vamos ao especial O que é isso? Tá roubada, galera Oh, meu Deus De novo explodir? Olha, ele é o protetor da vida, da natureza e luz Que conveniente de tudo isso, né? Ah De novo, mano? Será que ele vai... Ah, irmão dele A partícula interessante ali atrás? Ahm... Ok Ah, tá. O irmão mais velho dela é o rei... Ou o reino É o deus da... Da rocha e da magma Ah, que legal Ah, que legal 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 Olha, então o jogo eu procurar velha depois Uhum Um MRC Alguma coisa aconteceu com essas deuses Eu já tenho um estilista, no caso Então, tipo... Eu já tenho um estilista, então Eu ainda posso continuar pra achar segredos que eu tenha deixado passar Mas... Que tipo de segredo pode ser? Ah, no caso Tem a lanterna... Lanterna não... A... Será que isso aqui não é a... A essa... A Linden? Ok Ok Eu acho que eu posso conseguir fazer pelo menos a moedinha lá Que eu consegui a moeda A gente não pode continuar porque é uma demo Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Aqui, ó Que legal Collectibles Interessante Ah, eu acho que então Por enquanto é isso, né? Gostei bastante do sistema de batalha, tá? Interessantíssimo O negócio de combo Como você comba e tal Me lembra um pouquinho Tem um... É... Tipo... Valkyrie Profile Né? Mas sem ter quatro inimigos Amigos, quer dizer E eu acho isso extremamente interessante Bom... É isso Nos vemos na próxima Tchau, tchau